E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bem, hoje é sexta-feira, dia de atualização Então pra ver as novidades, chegar aqui no servidor de testes Primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui em eventos já Pra ficar informado sobre os novos eventos E o evento aqui da questão é o evento da Estrela Cadente, né? Que a gente quer fazer aqueles desejos pra estrela E aqui as recompensas de questão seriam Lilia, Selena, Kimmy, Silvana, Aurora, Belerik, Atlas, Exborg, Ruby, Iritel, Karimete, Lunox e Tor Caraca, dois eventos seguidos com Lunox e Torre Então caso você esteja upando esses dois personagens, parabéns, né? Você simplesmente ganhou um upgrade de graça, né? Porque você já ganhou um Torre ou uma Lunox na Chrono Arena E agora você tem a oportunidade de pegar na Estrela Cadente Não é tão fácil assim pegar esses personagens nesse evento Porque esse evento aqui você geralmente pega a recompensa só uma vez Mas tem a oportunidade Também tem Cubo aqui, o Mítico, né? Que vai até um determinado level Negócio de Galeria da Bravura, Lunomancia e Pergaminho, né? Crepúsculo também, legal Esse tipo de evento aqui tem pergaminho Então já dá pra dar uma focada nisso Também chegou a Masmorra Dupla, né? Que é um evento bem importante Dá pra farmar bastante coisa durante isso Então na próxima semana aí já começa a Masmorra Dupla no servidor principal, beleza? Sobre questões de compensação Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma coisa aqui Basicamente aqui na campanha 54 Que é a campanha que eu tô Eu só consegui isso daqui Estamos ajustando essa recompensa de conquistas em compensação Apresentamos a vocês as seguintes recompensas Com base no progresso de suas conquistas Eu ganhei 120 bagulhinhas Se eu vier aqui nas missões e conquistas Na campanha que eu estou Aparentemente nada mudou Eu tenho aqui a conquista de vencer a campanha Tem até como ver direto por aqui, né? Aqui ainda é o personagem Mas não tem como ver das próximas, né? Então, é, não tem como ver das próximas Então não dá pra saber se mudaram os cubos e tal Então isso realmente não tem como saber Só quando chega no servidor principal Mas caso alguém poste pela internet Eu acabo trazendo aqui pra vocês Aí, é, durante o dia Bem, e seguindo agora pra aqueles buffs Que eu tinha falado que alguns personagens receberam Começando pela Hanabi, né? Primeiro seria sua ultimate Hanabi aqui no servidor de testes Agora está causando 500% de dano E também aqui no nível 3 Está causando 555% de dano Baseado no seu ataque Caso eu vá para o servidor principal Que é onde eu estou agora Vocês vão notar que ela causa 400% de dano E no nível 3 ela causa 505% de dano Então eles não alteraram a ultimate Apenas buffaram Então realmente deixaram a ultimate da Hanabi Mais forte Outro estudo que foi ajustado Foi sua passiva, né? Que seria o seu ninjutsu equinócio Que Hanabi rebate ataques básicos Em dois alvos extras Que causam dano decrescente Ela ganha um adicional de taxa de crítico Pra cada inimigo atingido, né? E ganha um adicional de 20% E depois chega em 25% Então ela causa aí dano extra E ganha taxa de crítico aqui no servidor de testes Agora, no servidor principal Que é onde eu estou agora Ela faz a mesma coisa Porém, em uma taxa de crítico menor, né? Começa em 5% e vai até 15% Então a gente teve um buff de 10% No level máximo da taxa de crítico De Hanabi Então realmente deixou o personagem mais forte É pra você sentir mais dano Vindo da boneca Quando você utilizar ela Bem interessante esse buff aí De poder, né? Que realmente é uma personagem Que não precisava de alteração E sim realmente de aumentar Os números bases dela Já na Freya também Que é outra personagem Que recebeu modificações Na sua ultimate, né? Valkyria Agora ela causa 200% Do seu ataque aos inimigos próximos Quando entra lá no estado de Valkyria Caso eu vá para o servidor principal Que é onde eu estou agora, né? Ela atualmente causa 100% Do seu ataque ali Aos inimigos próximos Quando ela entra Nesse estado de Valkyria Então teve um buff de 100% No dano causado Pela ultimate dela Acredito ser um buff bem pequeno Acho que dá pra mudar Outras coisas nela também Mas é pra você sentir melhora nela Principalmente na torre luz, né? Pra você ter ali um dano maior Vindo dela Acredito que seja bem interessante pra isso Já aqui no Saber Também tivemos buff na sua ultimate, né? Que ele arremessa o inimigo no ar Causando 255% De seu ataque com o dano Chegando em até 335 Já no servidor principal Que é onde eu estou agora Atualmente ele causa 210% De seu ataque Chega em até 325% Então teve aí realmente Um leve buff Na ultimate do Saber Isso vai deixar obviamente O PVE mais difícil, né? A campanha principalmente Que o Saber é um inimigo Que enche bastante o saco Na campanha Então saibam que ele vai estar Mais forte ainda Mas também vai ser um personagem Que você vai poder utilizar Por exemplo na Guerra de Guildas E também na Torre Tech Com mais facilidade Porém Outro personagem que eu acho Que o buff foi muito pouco Acho que dava pra mexer mais No kit dele Pra deixar ele mais usável E é basicamente isso pessoal Eu tenho que procurar aqui Algumas conquistas novas e tal Por conta dessa atualização Mas realmente é bem difícil Encontrar Porque eu não tenho como Nem lembrar mais ou menos Quais conquistas Eu não tinha antes, né? Então basicamente Como eu falei Um patch mais de ajuste De vida útil do jogo Eu realmente só trouxe esse vídeo Por conta dos buffs e nerfs Nerfs não, né? Somente buffs Nos personagens Pra deixar vocês antenados Do que mudou, né? E aí amanhã, né? Lembrando a vocês Sábado sai o vídeo aí Do mapa de eventos Do mês de julho Então amanhã sim Tem como esperar Alguma novidade Por enquanto Realmente é só isso Queria lembrar também A vocês que hoje tem Análise de contas À noite em live, né? Então se você quiser Ter a sua conta analisada Ou então apenas Fazer um showcase dela Aproveite Vai começar ali Pelas 7, meia, oito horas Então sua oportunidade É hoje E caso você não saiba O que é uma análise de contas Basicamente você precisa Apenas pegar aqui O seu servidor E o seu ID Me passar lá no chat Da live E a gente analisa O seu perfil Vendo seus heróis Não todos, né? Apenas os seus Cinco heróis principais Basicamente como se A gente estivesse vendo Assim o seu perfil, né? Então a gente consegue ver Seus cinco heróis principais Tá ligado? Fazer uma analisada Na estátua Na lunomancia E tudo mais Então se quiser participar Aparece pela live Ali pelas 7, meia, oito horas Mas no mais é isso No vídeo de amanhã A gente espera Ter alguma coisa Realmente nova aí Sendo apresentada Pela montão Se você gostou do vídeo Não esqueça do like Se inscrever no canal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E valeu!